Transa News, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Gente, chega com os dois pés no peito chicão, bom dia. Bomba em Poços de Caldas. O que será um bom dia com força? Seria essa bomba, por exemplo? É, a Juqueiras. É. Tenso, olha, a segunda-feira começou literalmente pegando fogo na cidade. Pegando fogo na cidade, bom dia Poços de Caldas, bom dia a você, sul mineiro transamaníaco que trava nos 90,3 para as mais de 50 cidades aqui na Transamérica, sul de Minas e também estado de São Paulo, pra quem não está sabendo, né, uma notícia triste aqui durante a madrugada em Poços de Caldas, né, o casarão do Conde, não sabemos até então se foi um incêndio criminoso, se foi um, né, um acidente. Um acidente, é. Enfim, quem vai dizer isso é a própria perícia, né, da Polícia Civil e também o próprio Corpo de Bombeiros, mas fato é que aquela, digamos, aquela casa, que é aquela construção, antiguíssima, né, um patrimônio histórico da cidade, né. Já tombado, inclusive. Uma construção de 1886, Paulo. Nós estamos falando de uma construção de 1886, pegou fogo durante a madrugada e muita coisa passou pela minha cabeça, Luciana Abreu, desde a hora que eu recebi essa informação, durante a madrugada, o Museu do Rio de Janeiro, o Museu Histórico, né, devido às suas proporções, é um, né, o Museu Histórico do Rio e há praticamente, né, três anos atrás, né, três anos atrás, praticamente há três anos atrás, nós tivemos aqui também um incêndio e um outro patrimônio aqui da nossa cidade, aliás, um dos mais visitados, né, que é a Casa de Chá, ou a Casa de Chás, do recanto japonês. O japonês também. Era época de política, era um ano político na cidade, sem querer aqui levantar a teoria da conspiração, né, os acusados foram, né, os suspeitos foram presos pela polícia, pelo menos até então eram menores de idade, né, o que não alivia em nada, na minha opinião, né, a proporção e o tamanho do crime e o dano que eles deixaram para o nosso município. Coincidência ou não, faltando pouco mais de um ano para as eleições, esse caso atinge a nossa cidade. Novamente, né, não sabemos ainda, né, muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, mas o fato é que ele estava abandonado, aquele patrimônio lá, né, Paulo? Estava abandonado. Aliás, todos os prédios, né, ali não é um prédio público, né, mas os prédios públicos da cidade estão quase todos abandonados, né, será que vão esperar acabar com todos? É uma judiação, né, porque é uma coisa que a gente perde e não recupera mais, né, porque uma obra construída em 1886, mesmo que você recupere ou refaça, se perde uma parte importante da história da cidade ali, né, infelizmente. Eu recebi aqui algumas imagens, não sei se você recebeu essas há pouco também, Luciana Brilho. Eu recebi algumas aéreas, tem imagens de vídeo também do casarão em chamas, e destruiu uma boa parte dele. Aliás, que final de semana tenso, né, com também, né, a morte da Fernanda Young. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu... A hora que eu vi a primeira nota, eu vi a foto, eu sigo ela nas redes sociais, eu sou muito fã dela, gosto muito. Gosto muito. E aí eu... Eu curti sem nem ler o que que era, e a hora que eu li, eu falei, gente, não pode, não é possível. Um texto impecável. Nossa. Um texto impecável, uma mente brilhante para os tempos de hoje, digamos assim. Nossa, uma roteirista maravilhosa, escritora. E vou ficar com aquela... Eu, na época, eu já pirava no humor da Fernanda. Ela tem um negócio diferente. Ah, é uma inteligência, assim. É. Lembrando os normais, por exemplo. Nossa, acho que foi a série... Uma das séries de maior sucesso, né. Eu prendi a gente na frente da TV, né. Muito boa, muito boa. E ela concorreu ao Grêmio também, por outras séries. E colunista, escritora, desenhista também. 49 anos, Paulo. Uma morte... Nenhuma morte, né, satisfatória, mas uma morte besta, né. Uma crise de asma e ela teve uma parada cardíaca. Ela estava aqui em Minas Gerais, no sítio da família em Gonçalves. Teve a crise de asma e... Pelo amor de Deus. Tomou o medicamento e acabou resultando na parada cardíaca. Nosso suíte era agindo rápido. Transa News é rádio e TV. Você acompanha também pelas redes sociais até algumas fotos, né, da vida da Fernanda. No facebook.com.br transapostos e também na TV Plan, no canal 4751.1 em HD. Você passou bem o fim de semana tirando as notícias ruins, Luciana? É, passei. Foi bom. Foi bacana. Foi, foi bom. Bom, então tá joia. Gente, vamos lá. Vamos falar mais da Fernanda daqui a pouco. Vamos tocar nesse assunto. Então vamos voltar nesse assunto também, né, desse incêndio aqui na área central da cidade. Não dá pra acreditar que isso tenha acontecido mais uma vez em Poços de Caldas. É. Não dá pra acreditar. É, a gente tem que ver as causas do acidente, o que pode ter ocasionado, né, mas é prematuro falar qualquer coisa agora, né. Passei lá de manhã. Trânsito tá horrível lá. Tá, tá complicado. Trânsito, porque aquela rua que sobe o casarão ali tá interditada ainda, tem caminhão do corpo de bombeiros, né. Acho que emitida de proteção também, né. Fazendo rescaldo ali do incêndio e tudo, né. Isso, é. Mas destruiu bastante o casarão, principalmente aquela parte que é a estrutura de madeira, né, que o fogo costuma consumir primeiro, o telhado, a parte de cima tá toda destruída. Muito bem. Olha só, hoje nós temos uma, nós vamos falar de um assunto extremamente atual, a Juliana Louro, aliás, eu sou muito fã do trabalho da Juliana Louro, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Poços de Caldas, e o nosso tema é a saúde, é o sarampo, Luciana Abreu? É o sarampo. A gente tá voltando a ter focos, né. Primeiro aqui no interior de São Paulo, já registraram alguns casos, Poços de Caldas tava aguardando o resultado de alguns exames também, né. E aí hoje a Juliana Louro vem aqui no nosso estúdio, já já, daqui a pouquinho ela está conosco, pra esclarecer dúvidas e falar da importância da vacinação. E aproveitando a presença dela aqui no estúdio, a nossa enquete de hoje, Paulo... Lá pergunta? Pergunta se a sua carteirinha de vacinação está em dia. A minha está. A sua está? A minha está. E eu te falar que eu não tenho carteirinha, você acredita? Não sei que fim levou a minha. Eu não tinha a minha até dois anos atrás. Quando resolvi passar em uma sala de vacinação, e ali tomei várias picadas. Tomou várias picadas? Mas deixou o negócio bonito. Eu tô precisando fazer um rescaldo desse aí. E aí a nossa enquete quer saber isso. Participe com a gente pelo WhatsApp no 999-79-5825 ou no Facebook, facebook.com.br transapostos. A Lucelena já tá aqui conosco. Oi, Lu, bom dia. Ela falou que sexta-feira ela foi tomar a vacina do sarampo e tinha outras duas atrasadas. Ela tomou três no total e falou que tem uma aqui no braço e ainda tá doendo muito, mas tá em dia. e a das filhas dela também as vacinas estão em dia. Parabéns, viu, Lu? É isso mesmo. Parabéns. Vamos seguir o exemplo aí. Quem tiver dúvida, se tem que tomar ou não tem que tomar, o melhor é ir no posto de vacinação e aí você recebe a orientação mais adequada. Pode crer, hein? Manda sua mensagem no WhatsApp. Tá aí pra você que acompanha com imagens também os endereços, né? Para que você possa se comunicar aqui com o trio da Transamérica. Você comunique conosco. A gente adora comunicar com vocês. Comunique-se. Comuniquem-se com a gente. Tomando uma água mineral posto de caldas. Ah, que delícia. Deu vontade. Vou tomar agora, então. Logo pela manhã, hein? Aliás, eu fiz um chá pela manhã, um chai. Um chai? Utilizando a água mineral posto de caldas. Ele chegou animadão hoje. Eu estou ouvindo som. Chegou só no Don't Stop Believing. Don't Stop Believing. Ouvindo o Journey, ouvindo o Led Zeppelin. Semana eu comecei com aquele motorzinho funcionando a todo vapor. Viu, Luciana, valeu? Esse chai foi bom. Pode crer, hein? Olha só. Água mineral posto de caldas. Puríssima como a natureza criou. Tá todo mundo querendo água mineral posto de caldas. Lembrando que você pode receber a água na sua casa ou na sua empresa. É só. Descaro 3722-3729-0999. 3729-0999. Tem galões de 10 e 20 litros. Tem os copos descartáveis de 200 ml. Tem também. As garrafinhas, aquelas de 510 ml, 1 litro e meio. Tem também. Tem pra todos os gostos. É só ligar, tá bom? 3729-0999. Água mineral posto de caldas. Faz bem pra saúde. Faz bem pra cidade. No programa de hoje tem os signos também. Daqui a pouco vamos abrir o portal. Tem. E tem futebol, gente. Que eu fui muito mal nessa rodada. Ela que é considerada a Mick Jagger. Fêmea. Cara, eu vou ficar a Mick Jagger. Tem Mick Jagger. Eu sou a Mick Jagger. Agora é Mick Jagger macho e fêmea. Macho e fêmea. Cara, eu... Gente... Mas, ô Paulo, o que aconteceu com os times nessa rodada? Tá feio. Você foi bem no Cartola? Não fui... Não, mais ou menos. Eu fui no meio. Tá difícil, hein? Eu fui no meio. É. Vamos lá, Checo Azul. Por favor, abram-se as cortinas. Abram-se as cortinas porque o futebol chega na Transamérica. O que é isso, hein, Luciana Abreu? Você é Maria. Luciana Abreu resolveu jogar naquela maldição do campeonato brasileiro. É. Se ela tiver raiva de você, ela vai torcer pro seu time. Cuidado comigo. E aí vai dar tudo errado. Romário e Paulo Marcelo que o digam. O Romário, ele teve a ousadia... Do quê? De enviar uma mensagem durante a madrugada. Ele aperta... Sabe quando você aperta o celular? Hã? E ninguém tá... Sem querer. Hã? Ele tava de madrugada, eu percebi. Hã? Ouvindo funk ou uma... É uma música enchendo funk. E ele te mandou mensagem? Não, mandou pra todo mundo no grupo. Ah, tenso. Só que ele não respondeu. Tava só aquele som do fundo. Você via que ele não tava naquele segundo. Ele não tava atinando o que ele tá fazendo. Tava mais pra lá do que pra cá. Entendi. E aí ontem eu mandei um oi no grupo só chamando. Ele não respondeu até agora. Deve tá ainda caído em algum canto. Com certeza. Ou então fazendo algum croissant por aí. Aí é bom. Aí a gente gosta. Campeonato Brasileiro. Série A, décima sexta. Rodada abertura. Luciana Abreu. Então teve Atlético Mineiro 0 e Bahia 1. O Galo foi derrotado pelo Bahia em plena independência. Eu não vou falar o que eu tô pensando pra não zicar o Bahia. Mas, pô, o Bahia podia ser campeão, né? Pô, meu. Não fala isso. Não, mas não quero então. Eu não sou fã do Bahia. Eu também. Não quero zicar o Bahia, não. Então se eu falar que vai ser campeão, deixa pra lá, Bahia. Letícia Fagundes olhou pra mim e riu da minha cara agora. Riu da sua cara. Mas o Cruzeiro Dallê também... É. No finalzinho, né? No finalzinho ele empatou com o CRB. Não tinha aquela banda? Ah, é a Sererê. Como que chama aquela banda lá? Aquelas meninas? É, Rouge. CRB. Ah, né, 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 né. Pra todo finalzinho, CRB. Deu ruim, hein? O Rouge não é de Varginha? Tem uma música de Varginha. Tem uma música de Varginha, tem mesmo. É. Elas tentaram voltar esses dias aí, né? Acho que não deu certo, não. Não vai, não é melhor não. Fica em casa, gente. Não era bom quando era, né? É, ele ia querer voltar. Vai querer voltar. Não, Revival, não vai virar. Aí, ó. É Ragatanga o nome da música. Mas é... O CRB vem, desceu o Cruzeiro, no finalzinho do jogão. Deu ruim, hein? Tinha uma dança, né, aquelas fotinhas? Não vou me atrever, hein? Uma coisa bem, uma carena. Bem isso. Voltando para o gramado, Chico Azor, por favor, foca no programa. Nós estamos malucos essa manhã. Nós estamos. O Chico Azor estava falando... Era um comunicado importante. Chico Azor que virou brimo nesse final de semana. Virou brimo. Um fez... Gente, preciso falar isso para vocês. Chico Azor fez kiwi, Paulo Marcelo fez pão integral. Não trouxeram nada, tá? Aí, quando fala que vai trazer, um quase morre e vai ser internado. Verdade, eu passei mal. E o outro diz que a esposa não ajudou. Eu não entendo. Eu fiz um pão... Eu estou esperando. Eu fiz um pão sem glúten. Olha lá, pão sem glúten. Mas não é integral. Só chega foto para mim. Eu só recebo foto. Com o chia em cima. Ficou maravilhoso o pão. Eu acredito, mas eu não posso falar se ficou, porque eu não darei amanhã para vocês esse pão. Quero ver. Pode acreditar. Gente, Galo Zero vai a um. Já? Quem está com a gente? Por favor, pausa então no futebol. Falei que era um comunicado especial que o Chico tinha para dar? Temos um comunicado especial. Especialíssimo. E ela é mais que especial. Muito mais. Ela mora nos nossos corações e não paga aluguel. Não paga aluguel. Estamos falando da gerente Magazine Luiza Priscila. Bom dia. Uma ótima manhã, minha amiga. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes de Posse e Região. Um excelente dia para todos nós, né? Um dia maravilhoso desse, né, Paulo? Tá lindão o dia. Gente, tá lindo. É a última semana do mês. E nós estamos, Paulo, a todo vapor. Opa! Magazine Luiza terminou o FGTS. Opa! Você que vai pegar teu FGTS é F de fogão, é G de geladeira, é P de telefone e é F de smart, Paulo. Gostei dessa campanha, hein? Tudo na promoção. E eu vou falar aqui, ó, três produtinhos pra você vir hoje e comprar, Paulo. Manda a brasa. Geladeira Brastempi. Brastempi, aquela top, 375 litros, pessoal, de R$2,600 por R$2.088 em 18 vezes sem juros no cartão Luiza. Boa! Fogão da Brastempi pra você fazer o conjunto maravilhoso, quatro bocas de R$1.000 por R$799 em 10 vezes sem juros no cartão Luiza. Gostei. Moto E5 Play, gente, R$499 em 10 sem juros, Paulo. Uau! Multiprocessador da Valita que vem espremedor, liquidificador e o processador que na internet tá R$250, aqui você compra por R$199. Uau! Pessoal, tá muito legal e, Paulo, eu não poderia deixar o meu abraço especial, porque o pessoal tá vindo na loja e eles tão ouvindo, eles adoram, Paulo. Demais! Por que o pessoal tá contando? O que o pessoal comenta? Pessoal, eu vim aqui, Priscila. Você que é Priscila, eu vim, eu ouvi, eu adorei. Então eu vou te mandar um abraço lá. Ai, que legal! E eu mando um abraço especial pra Dona Lúcia, pra Cida, pra Luana e pra Silvana. Cliente muito especial, veio aqui na loja, comprou vários produtos, clientes maravilhosos. Então, até um super abraço. Pessoal, vem aqui na minha loja, a loja maior. Vem tomar um café comigo, pago pelo Paulo Marcelo. Tá, é por minha conta, pode ir lá que o café é dos bons, viu? Isso mesmo, gente, é o Paulo que tá pagando, é eu que vou te atender, vem na nossa loja. Produtos tem em todo lugar, mas atendimento e suporte, tô aqui no Magazine Luiza e eu tô à sua disposição. E eu sou testemunha viva disso, Priscila, boas-vindas, uma ótima semana e até amanhã. Até amanhã, tchau pessoal. Magazine Luiza, assiste com o prefeito Chagas, gostei. Gosto demais, hein? FGTS Turbinado. É, já dá pra aproveitar e passar lá. Turbinado também é o Campeonato Brasileiro da Série A, aqui na Transamérica, posto de caudas pra mais de 50 cidades do sul de Minas Gerais. Batando no peito e saindo jogando, agora tem bolão da luz chegando na sequência. Gol, golaço. Meu não, viu? Porque olha... Não, você marcou um gol... Ah, você botou um galo. Eu falei que o galo... Falei que o galo ia ganhar? O galo 1 a 0. É, sabendo que ele ia perder, né? Pelo amor de Deus. Porque eu fiquei bravo com você. O Romário apareceu, viu, gente? Oi, Romário, bom dia. Espero que não esteja com dor de cabeça. Pareceu a Margarida. Mas ele falou que não é mais pra eu torcer pro time dele, não. Ah, eu falei, Romário, que ia dar ruim isso aí, você não acredita nos amigos, né? Vai, fica reclamando. Tá vendo só? Bom, vamos lá. Galo perdeu 1 a 0. A Lu votou no galo. Então deu ruim aqui. Deu ruim. Essa rodada aí, eu acho que eu não acertei nenhuma. Grêmio Atlético Paranaense. Você acertou. Ó! Grêmio 2 a 1 no Atlético Paranaense. Boa, Chicão. Quando a Luciana acertar, dá gol, beleza? Foi gol. Gostei. Olha só esse jogo imprevisível. Ninguém esperava. Santos 3, Fortaleza 3 com detalhe. O Santos abriu 3 a 0. E o Fortaleza foi buscar. Você sabia o que acontecia com o Atlético? O Atlético fez 3 no Fortaleza. O Fortaleza foi buscar os 3 também. Foi buscar os 3. É, time. Então deu coluna do meio. Luciana errou. Errei. Errou. Como diria o Faustão. É, deu ruim, hein? Errou. Então nós temos gol e errou. Gol e errou. Seguindo aqui, agora jogos do domingo. O jogo do Santos foi o domingo. O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 0. É. Errou. Que diria. Esse placar aí pra mim foi... Luciana botou o São Paulo. Você imaginava? Eu não imaginava, não. Eu imaginava o empate. Que jogo é esse? Lá no Serra Dourada, o Goiás venceu o Internacional por 2 a 1. E Luciana botou coluna do meio, Chico Azul. Errei. Até quando eu empate, eu erro. É isso mesmo. Nossa, Maria. Olha só. Goiás e Inter, então. Vamos pro próximo. Ceará e Flamengo. Esse eu acertei. Ceará e Flamengo. Esse eu acertei. Flamengo fez o dever de casa. Flamengo queria a liderança. E que gol do Arrascaê tem? Eu tenho certeza. O terceiro gol do Flamengo. Foi um golaço. Eu tenho certeza que o Albano mandou mensagem pra Luna. Você falou, por favor, amor. Não faça isso. Não precisa torcer pro meu time, não. Mas eu vi uma parte do jogo, né? Uma outra parte eu ouvi, porque ele fica gritando o tempo todo. A gente não tem opção, né? Só eu que tinha esse problema? Ele tem esse problema de ficar gritando? Misericórdia. A pessoa acha que é técnico do time. Fica, vai... Ah, chuta, cruza. Meu filho. Né? O jogador não tá te ouvindo. Mas enfim, é golaço do Arrascaeta. Bom trabalho do professor Albano, hein? 3x0. Professor Albano que tava na beira do campo lá. Olha só na ressacada. Teve Havaí e Corinthians. Olha... Olha esse resultado, gente. A Luciana botou Corinthians, deu o colo no domingo. É, e o Corinthians empatou no final? É, e quase, quase ele não deu pro Corinthians. Ó, eu vou te falar, esses times que tão querendo ser campeão. Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras, né? Já é. Gente, presta atenção. Você não pode ficar perdendo o jogo assim, não, gente. Agora entrega a taça pro Mengão. Você acha que vai? Deixa os caras chegam. O Flamengo tem um elenco invejável. É, agora vai, né? Invejável. Ontem à noite ainda pra finalizar, Chicão, ela colocou, ela colocou coluna 2 e deu coluna do meio. Errou! CSA 1, Cruzeiro 1. Cara, mas... Olha aqui. CSA 1, Cruzeiro 1. Olha lá. Ele fica provocando a Letícia. Letícia, não tem problema. Eu vou torcer pro Atlético de novo na próxima rodada. Não tem problema. Fica tranquila. Lembrando que nós temos mais dois jogos. Hoje à noite tem Botafogo e Chapecoense. Jogo do Engenhão às noites da noite. O que que eu falei? Você colocou Botafogo. É. E amanhã, pra finalizar, tem Palmeiras e Fluminense. Amanhã, terça-feira, 9 da noite, você colocou Palmeiras. É. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, então. O Palmeiras pode chegar aos 33 pontos. Por enquanto, o Flamengo lidera, assumiu a primeira colocação com 33 pontos. O Santos é o segundo. Perdeu a primeira posição, 33. O Palmeiras joga na terça. Pode chegar a 33 também. Nesse momento, o Palmeiras é o terceiro colocado com 30 pontos ganhos. Seguido do São Paulo, com 30. O Corinthians é o quinto colocado com 28. Passou, subiu uma posição o Corinthians. Empatamos, Chicão. A gente chega. O Corinthians vem comendo pelas beiradas, gente. Ultrapassou o Atlético Mineiro, hein? Que caiu uma posição, é o sexto. É que se a gente dispara muito, fica muito uruca em cima da gente. De uruca, eu entendo, né? Muito uruca. Então, o Corinthians, ele vai, assim, sem assustar. Tá comendo pelas beiradas. É. Ele vai quietinho, vai quietinho. Lá no final, ele... Sem o brilho de Carrilli. É. Carrilli. 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 Carrilli teve melhor. Já foi melhor, hein? É, tá meio... Fechando o G6, então. Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. G6, hein? O Inter é o sétimo com 24. O Bahia é o oitavo com 24. Com 22, Atlético do Paraná e Botafogo. 21 pontos, Goiás e Grêmio. O Ceará é o décimo terceiro com 20. Seguido do Vasco, Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza é o décimo quinto. Cruzeiro é o décimo sexto. Fortaleza tem 18 pontos. Cruzeiro tem 15 pontos. E aí os quatro últimos, Chapecoense, 13, que joga ainda. Fluminense joga ainda décimo oitavo com 12. O CSA é o décimo nono com 12. O Havaí tem sete pontos ganhos. Lembrando que Chapecoense, Botafogo, Palmeiras e Fluminense jogam ainda durante essa semana. Serginho, tudo certo. Tenso, hein? Tenso. Agora o que não é tenso e é muito bom, vamos dar uma dica aqui pro pessoal, gente. É a Larchop Acabamentos. Vocês já sabem que lá vocês encontram as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de consultores e arquitetos altamente capacitados. Vai lá, gente. Passa lá. Vale a pena fazer uma visita. Larchop Redeminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos. O endereço é Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, número 36, no Cascatinha. E o telefone é o 3712-5000. Boa, gostei, hein? É. Vamos mandar um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando a Transamérica nos quatro cantos aqui da cidade. Todo mundo querendo saber desse incêndio ali na área central. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco também. Só pra gente fechar essa primeira fase, primeira parte aqui do Transa News, vamos aos signos? Vamos. Vamos então, por favor, secador. Vamos abrir o portal? Acenda o seu incenso. Bora lá. Acenda o seu incenso porque... Está aberto o portal. Está aberto o portal. Eu ouço aquele barulhinho. O mensageiro do vento está tocando nesse momento. É, vamos começar. Esse é grilo. Cri, cri, cri. Outra vez você falou, ouça o barulho do Chico. Cri, cri, cri. Isso é grilo. Pode ser também. Né? Olha lá. Começamos por onde hoje, Luciana? Vamos começar por Aries? Aries. Arianos, responsabilidades pesam e você precisa de conforto. É uma contradição que pode ser contornada se souber usar bem o seu tempo. Vênus e Urano eletrizam relações amorosas. Uau, está elétrico. Pintou um clima. É. Vamos ao signo de touro. Vamos... Uma pessoa famosa que tem o signo de touro. Eu ouvi isso em um rádio esse final de semana. É? Tem uma rádio que faz o signo e aí eles colocam uma pessoa famosa que tem o signo de touro. É. E quem será uma pessoa famosa de touro? Amanda Negrini. Ah, uau. Uma pessoa famosa que tem o signo de touro. Amanda Negrini. Vamos ler o signo da Amanda. Dia bom para aceitar um novo desafio ou apostar em uma mudança. Mesmo que seja com um gesto simbólico. Pequenos passos trarão empolgação e alegria. Uau, hein? Atenção, hein, Amanda? Tá bom. Cuidado, hein? Vamos de gêmeos agora. Geminianos, os seus recursos estão à altura do que gostaria de realizar? Essa reflexão abre a semana. Mobilize seus talentos e tente ir por um caminho inovador. É a dica de Marte e Urano. Vamos inovar. Uma pessoa famosa, uma pessoa famosa do signo de gêmeos, eu conheço. Quem? Nedila, do RH. Ah, Nedila. E aí, Nedila, é a dica da semana, hein? Tá aí. É. Fechando o portal, nessas primeiras quatro, vamos lá, câncer. Uma pessoa famosa com o signo de câncer. Quem? Luciana, do Departamento Comercial. Ah, Lula de Câncer. Ela é do signo de câncer. Atenção, hein? Hoje e amanhã, a Lua transita seu signo. Sinalizando sensibilidade. Ao mesmo tempo, tensões astrais pedem respeito aos seus limites. Não estique a corda, ok? Senão vai arrebentar. Ó. Não faz isso. Fica a dica. Daqui a pouco, mais quatro signos pra vocês. Fechando esse portal momentaneamente, Luciana Abreu. Momentaneamente. Tudo bom dia. Já a gente volta com mais. Patrão por aqui hoje. Você viu? Bom dia, patrão. Bom dia, patrão. Se espirrar, saúde. Amém. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco, a gente volta no Transa News. Bora lá. Transamérica, 10h27. Transa News, Transamérica. De volta aqui na Transamérica. Bom dia, galerinha. Me permita uma correção. Me permita uma correção. Eu falei algo errado no programa. Falou. Do futebol. E o pessoal do grupo que tá ligadinho na gente. Obrigada, viu pessoal, já. Palmeiras não é terça-feira agora, Palmeiras e Fluminense. É 10 de setembro. 10 de setembro. 10 de setembro. 10 do nove. Foi o Arnaldo que deu o toque na gente. Foi a galera aqui. Muito obrigado. Obrigada, hein, gente. Valeu, galera. O pessoal tá ligadinho aqui com a gente. Vamos falar do COP agora? Vamos. Antes da gente voltar para os signos. Ó, pessoal, o COP é o Centro Odontológico de Poços. Vocês já sabem, né? Ampla clínica odontológica com rampa de acesso, salas espaçosas e profissionais altamente capacitados para melhor atender você. O Centro Odontológico de Poços possui atendimento para clínico geral e, nesse caso, não há necessidade de agendamento, hein? É só chegar lá. Tem também outras especialidades como ortodontia, implantes e canal. O COP funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 horas da noite e sábado também tem atendimento, hein? Das 8 horas da manhã às 2 e meia da tarde. Então, anota aí o endereço. É Rua Cis Figueiredo, número 1285 e o telefone é o 3722 9080. COP, porque sorrir é o melhor da vida. Essa semana com aquele sorrisão esticado, dente para tudo quanto é lado. Tem melhor, Paulo? Tem coisa melhor, né? Tá. Né? É, é bom demais. Chico azul. Ó, manda um abraço para o Alisson aqui. Tá falando que agora o Vascão dele vai, né? Venceu o São Paulo, né? Nossa, foi um feito, hein? Imagina o Cuca, a choradeira. O Cuca é o treinador, eu sou fã, mas ele chora tanto. Eu não gosto do Cuca. Você não gosta, não? Não, não. Eu gostaria que ele voltasse para o Atlético Mineiro. É? Mandar um abraço. O Alisson vai ser papai de gêmeos. Ai, que legal. Parabéns. Dá para nascer em dezembro. Eba, legal, hein? Parabéns. Não dá para falar com o Alisson não, hein? É. Vamos com mais signos? Vamos. Mais signos, por favor, Chico Azor. O portal se abre novamente na manhã. Paramos em leão. Que tem algum leonino famoso, Paulo Marcelo, para a gente falar? Leonino famoso. Não, já foi leão, né? Já foi leão? Já foi leão, né? Não, não, desculpe. Me perdoe. Agora é leão. É leão. Aliás, você viu lá os memes que estão rolando da Amazônia? Tem. Você viu uma mulher que pintou o corpo? Aham. Com leão e girafa e hiena. Ah, esse eu não vi. Ninguém sabia, e até então eu não sabia, né? Que na selva Amazônia tem leão, tem girafa e tem hiena. É, ela confundiu, achou que era um safári na África. Não é, gente. Mas, ó, não tem essas espécies, mas tinham muitas espécies. Tinha. A fauna da Amazônia é riquíssima. Mas leão não tem. Não que eu saiba. Nem girafa. Também não. Não, né? Não acredito que não, né? Se eu dividi um famoso nessa manhã. Leão. Eu falo pra você. Leão, eu gosto disso. Você tá puxando. Pode ir? Leonardo Sioff é de leão. É, olha. Então, Leonardo Sioff, atenção. Astral ótimo pra investir em uma nova tarefa, tratamentos de saúde ou trabalho. Novidades em relação a negócios com imóveis e família. Aguarde uma saída inesperada. Ó, saída inesperada. Saída inesperada. Estranho isso, hein? Não entendi também, mas deve ser bom, né? Deve. Tomara, né? Tomara. Deus queira. Tomara que seja uma ordem de despejo, por exemplo, né? Uma saída inesperada. Não é o que eu esteja pessimista nessa manhã. É a saída mais inesperada. Se a gente for pensar, praticamente é essa, Paulo Marcelo. O oficial de justiça, né? Chegando ali. Misericórdia, não. Não é o que eu esteja pessimista nessa manhã. Não, uma saída pra algum problema, né? Às vezes, essa pessoa tá pensando, vai achar lá a saída inesperada. Graças a Deus, Luciana Abreu, a faz o gosto. É. Vamos ao signo de virgem nessa manhã. Uma pessoa famosa do signo de virgem. Uma pessoa famosa do signo de virgem. Romário. 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 Ele é virginiana? É, Romário. Atenção. Atenção você, hein? Roberta também. Roberta também é virginiana. Roberta que é uma santa essa mulher. É uma santa. Aguenta, Chico Azor. Menino, o que é isso, hein? Roberta, você mora no meu coração e não paga aluguel. Parabéns, hein, Roberta? Olha. Atenção você de virgem, hein? Adiamentos podem ocorrer frustrando suas expectativas. Dê atenção a filhos e amores. Momentos de acolhimento e conforto valem por mil horas. Olha. Muito profundo. Muito importante. Muito importante. Vamos de Libra agora? Signo de Libra. Famoso de Libra. O famoso de Libra que trabalha aqui no grupo CIOF de comunicação. Raquel. Raquel. Do departamento de limpeza. É, Libriana. Raquel é de Libra. Ó, Raquel, atenção. Hoje você deve exercitar a paciência com todos. Demandas no campo privados se chocam com necessidades. Mas o jeito é encarar. Invista em aperfeiçoamento pessoal. Hum, gostei disso. Gostou, né? Eu acho que aperfeiçoamento pessoal sempre é bom. Sempre. Finalizando essa segunda parte dos signos, escorpião. Escorpião. Ele que é o signo do ferrão. É, o... Hein? Não é? Medo de escorpião. Muito medo. O famoso de escorpião aqui na Transamérica. Quem? Grazi do comercial. É? Também. Então... O astral de hoje preconiza o afastamento ou esfriamento de alguém. A comunicação falha também contribui para isso. Respeite o tempo alheio e espere. Vênus e Urano trazem reviravoltas. Praticamente uma novela das nove. Uma novela das nove. Uma reviravolta. É, eu tô aqui impressionada com essa capacidade de memorizar o signo dos colegas. Praticamente. Eu guardo de todo mundo. Gente, Paulo Marges, ela é enciclopédia. Praticamente. É, você olha pra ele e fala câncer, peixes, livros. Ele só vai falando fulano. Olha, eu tô... E na próxima semana eu vou fazer o mapa astral do nosso ouvinte aqui ao vivo. Ah, galera, olha, pode confiar, porque olha a memória maravilhosa. Aliás, eu vou fazer um desafio pro pessoal que tá no grupo de WhatsApp da Transamérica nesse momento. Ah lá, pessoal, atenção, desafia. Quem mandar a primeira mensagem falando eu quero no grupo, você vai fazer... Vai ganhar o mapa astral ainda hoje. Quem enviar para a Transamérica no WhatsApp 999-79-5825 vai ganhar no próximo bloco o mapa astral do Paulo Mar... Feito pelo Paulo Marcelo, gente. Feito por mim. Especialíssimo. Quem mandou primeiro ganhou. Ganhou o mapa astral. Combinado. Recadinho importante pra você aqui que tá ouvindo a Transamérica. Preste muita atenção. Começar a semana abastecendo o carro com qualidade, Luciana Abreu. Sim, começar a semana abastecido. Posto Alto da Serra, demais da conta. Atenção você que tá ouvindo a Transamérica. Estrada Poços Campestrinho, combustível da marca Taulos, qualidade, preço imbatível. Bora ser bem atendido por uma equipe altamente treinada. Abastecendo no Posto Alto da Serra, você paga no cartão de crédito ou débito pelo mesmo valor. Não tem alteração de valores, hein? Não tem alteração de valores. O Posto Alto da Serra ainda presenteia você com aquela ducha. Olha! Abasteceu o ganha-ducha, Posto Alto da Serra, fica na estrada Poços Campestrinho. Tá demais da conta? É Posto Alto da Serra, é parceiro aqui da Transamérica. Olha, pessoal, a Meire já mandou aqui, eu quero. Meire acaba de ganhar um mapa astral. O Francisca mandou eu quero também. Regido por mim. É. Já, já. Olha, você vai gostar, viu? Eu vou me concentrar. O Marcelo é o cara que olha... Certeiro, hein? O que ele falar, você segue ali à risca. E eu tô gostando como eu solto o ar nesse programa. Ele tá se concentrando, viu? Vai ser o mapa astral. Vamos ao intervalo, eu vou meditar. Porque é no próximo bloco. Olha. Meire, me mande o seu signo, por favor, que eu já vou conversar aqui com os astros. Sua vida está prestes a mudar, Meire. Cuidado onde você pisa, Meire. É, Meire. Daqui a pouco a gente volta. Transamérica, 10h42. Tem música. Na minha escola, eu sou da Transamérica. Criança educada ou de Transamérica? Inteligente também. Muito. Né? Uma criança que certamente deve pintar Romero Brito nas telas da escola. Com certeza. É? Eu sonho em conhecer o Romero Brito. Você tem vontade? Se eu ver, eu vou abraçar ele. Ele é mineiro, não é? Ele é mineirinho. Ele é mineiro. Ele é mineiro. Eu sou muito fã dele. É. Ele não me responde os stories. Oh, meu Deus, Romero Brito. Paulo Marcelo faz mapa astral, se você estiver precisando. Eu queria trocar, pelo menos eu troco de um quadro com ele. É? O mapa astral? É? Não, vale a pena. O que é? Ele não sabe, nossa, ele não sabe a importância do mapa astral que você faz. Só porque ele mora em Miami. Então, que enjamento, gente. Ele não dá muito mala. É. Ele é pobre, mas é bonzinho. É, e eu tô bem banho de cedo também. Limpinho também. Tô limpo, cara. Pô, cara. Fala qual? Dá a chance aí, né? Dá uma chance que seja. Vamos lá, Luciana? Bora, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá na Órtica Contato, aqui na Transamérica? Vamos. Gente, eu sou muito fã. Eu também. Quero passar aqui a Thaísa e toda a equipe da Órtica Contato. Aqui na área central da cidade, de frente ao Terminal de Lias Urbanas. Você passa por lá, na Francisco Salles 256, porque lá eu garanto pra você. É o mais alto grau de satisfação e atender bem pelo menor preço. É a promoção, comprou ou ganhou, Luciana Abreu? Continua? Compra, é, continua. Eba! Os astros estão arrastando essa promoção. Estão a favor, epa! Bom demais, hein? Comprou uma armação, comprou uma armação, ganha as lentes monofocais visão simples. Fácil assim. Muito bom, hein? Comprou, ganhou na Francisco Salles 25B, a melhor ótica da cidade. É Órtica Contato, é parceira aqui da Transamérica. Legal. Vamos voltar pros signos pra gente fechar o portal? Vamos fechar esse portal e na parte final terei uma previsão. Mapa astral, gente. Um mapa astral de uma linda e amada ouvelha que nos acompanha. Ele tava aqui só intuindo, viu, gente? Enquanto a gente ouvia a música, o Paulo e o Marcel tava aqui só recebendo as intuições. Muita gente querendo. Muita gente querendo. É, gente, ó. Enquanto isso, vamos de Sagitário. Sagitário, prepare-se para uma guinada positiva no campo profissional ou de saúde. Você deve dar o pontapé inicial nessa mudança, ok? Seja empático e receptivo com quem você gosta. Gostei, né? Receptivo. Capricórnio agora. O meu de Sagitário tem que ser receptivo. Receptivo. Ah, isso aí pra mim não é problema, não. É o seu? É. Sagitário é o Paulo e o Marcelo famoso? Sim. Oba, ó lá, viu? Tá vendo? Receptivo. Vamos ao signo de Capricórnio, um famoso nessa manhã de Capricórnio aqui da Transamérica. Quem? Juliano Marquezine. Juliano Marquezine. Tá no Switcher agora. É, é, é. Dia de definições importantes que podem determinar futuros desdobramentos. Sociedades e parcerias têm algo a ver com isso. Não afaste com frieza alguém que precisa do seu amparo. Ó. Acolha. Acolha a pessoa, gente. Não vai afastar agora. Aquarianos, atenção. Assuntos de saúde e trabalho pesam na agenda de hoje. Respeite seus sentimentos, diminua o ritmo e procure não se isolar. Tenha delicadeza consigo, ok? Muito forte, hein? Muito forte. Um famoso Marcos querubini. Aquariano. Signo de aquário. Eba. O meu peixe não sai do aquário. O seu... Não, não, não abre o peixe. Não vai pra frente. O link está quebrado. Está quebrado? O meu está aberto aqui, porque é o meu signo, né? Uma famosa. E um famoso. Luciana abriu. Mau, mau. Mau, mau também. É. Não divida seu signo com ele. Não faça isso. Abriu seu link aí? Não, não vai. Não vai. Bora lá, então. Piscianos. Intuição e inspiração temperam relacionamentos e favorecem a sintonia com sócios ou clientes. No amor, revira voltas positivas. Organize melhor o seu tempo e planeje-se. Ó, muito bom. Gostei. Muito bem. Vamos fechar esse portal. Daqui a pouco tem noticiário na Transamérica, mas antes... O quê? Promessa. É dívida. É dívida. A Meire foi a que mandou primeiro, né? Não estou em campanha, mas quando eu prometo, eu cumpro. Eee, garoto. Ó, a Meire que mandou, né, Paulo? Meire Ruiva. Meire, atenção, ó. O Paulo vai fazer o seu mapa astral aqui agora. Ela foi sorteada com o mapa astral do Transanews. Nosso lindo e amado ouvinte merece presente. Claro, sempre. Eu peço mais uma vez que não briguem no grupo. Não. Até pra não afetar o clima do grupo. É, gente, a energia tem que ficar lá, ó, positiva, pro Paulo poder intuir melhor aí o mapa astral. Trilha de signo, por favor, Chico Azor, porque o mapa astral, ele pede as vibrações positivas para o programa. Trilha de signo. Isso, Chico. Lembrando que quem gravou essa trilha foi o Chico e os bolivianos que ficam ali na esquina. É, na gaitinha. Sabe ali do bairro que está o... Sei, sei, opa. É o Chico que tocou esse tambor, inclusive. É. Atenção você, Meire Ruiva. Você que é desse signo lindo e maravilhoso. Ela é de Capricórnio. Capricornianos. Atenção. É só um novo ano e está prestes a começar. E nós sabemos que você, Meire Ruiva, que é Capricorniana, gosta de ter tudo sob controle. Meire é muito apegada às coisas. Controladora. Ela é controladora. Muito bem, Meire. É ou não é, Meire? Responda no grupo para a credibilidade do mapa astral. Por isso, para dar credibilidade, você responda, por favor. Olha, sim, eu sou. Ela falou. Eu vou ler aqui o que a Meire vai mandando. Meire, fica com a gente, viu? Vai, vai. Tá batendo. Tá batendo, tá indo, Paulo. Isso é muito importante. Vamos lá. Por isso, Meire, por isso, Meire, para ajudar essa sua personalidade determinada, eu diria, eu, Paulo Marcelo, resolvi ajudar você com as previsões para esse ano. Uau. Eu vou dar uma dica para você. Uma dica, Meire. Cuidado, Meire. Cuidado, Meire. Saturno estará posicionado em Capricórnio. E aí? Sabe o que isso significa? O quê? Nada. Isso, na verdade, significa uma mudança ali nos astros. É. Vai dar uma ênfase, na verdade? Vai. Sobre essas características principais do seu signo. Tão. Meire é uma pessoa responsável. Responsável, Meire. Confirma aqui para a gente. Você é racional. Racional. Hã? E você é uma pessoa muito forte. Sim, sou muito, ela disse. Tá vendo só como é que aqui o negócio tem força? Ê, gente. Agora, o que é muito sério. O que é muito sério? Esse ano, Meire Ruiva, nós teremos o posicionamento de Plutão em Capricórnio. E aí, Paulo, o que isso significa? Isso pode trazer energia pesada. Hum, Plutão no Capricórnio não é bom. O Planeta Anão é responsável por transformações intensas. Eu nem sabia que existia o Planeta Anão. Abraça o Gilson Guilanda, que está nos Estados Unidos. Gente, Meire Ruiva, preste muita atenção, porque eu vou finalizar agora. E isso vai ditar a sua semana. O quê? Para tudo dar certo na sua vida, o que ela precisa fazer? Continue ouvindo Transa News da Transamérica. Aê! Muito bom, Paulo Marcio. Ela arrasou. Ó. Gostou, Meire? Gostou. Ela está falando aqui. Gostou, Meire? Gente, eu não conhecia esse talento de Paulo Marcio. Marcelo, ele é sensitivo, ele intui as coisas, maravilhoso. Claro, ela disse que bateu tudo. Muito bom. Eu sabia que você ia ficar satisfeita, Meire. Muito bom, Paulo Marcio. Amanhã teremos mais. Amanhã ele volta com mais. Amanhã quem chegar, vamos combinar uma coisa, Luciano. Lançar o desafio do Grupo da Transamérica. Aí, atenção, pessoal. A primeira pessoa que mandar uma foto, uma selfie, é desafio. Primeira pessoa que mandar uma selfie no Grupo da Transamérica de manhã, vai ganhar uma... Uma pastral. Uma pastral. Do Paulo Marcelo. Aí, pessoal, entendemos? Manhã, o primeiro do grupo que mandar uma selfie no Grupo da Transamérica, ganha uma pastral do Paulo Marcelo. Gente, e é uma pastral. Mas não vai ser fácil assim. É, tem mais? Tem um horário pra isso. Os astros estão falando. O quê? Tem que ser às 5 horas da manhã. Essa foto tem que chegar pontualmente às 5 horas da... Tá achando que é tudo fácil? Ah, gente, não é exigente. Tá pensando o quê? 5 da manhã, ganha uma pastral aqui do Transamérica. Entendido, galera. É... Tem esse negócio aqui. Vamos ver quem que vai ganhar amanhã, né? É. Vamos ver se o pessoal vai acordar, né, pra isso, né? É... 5 da manhã, hein? Olha só, girando o noticiário na Transamérica, na voz dela, a Luciana abriu a partir de agora. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias Transamérica. E a Prefeitura entregou na tarde de sexta-feira ao Ministério Público de Poços de Caldas os documentos que garantem a abertura do processo licitatório pra nova empresa de transporte público na cidade. O prazo pra resposta do Executivo ao Judiciário se encerrou às seis horas da tarde de sexta-feira. Agora, o promotor, doutor Sidney Botia, vai analisar o conteúdo apresentado pelo Executivo. No dia oito deste mês, o promotor enviou uma notícia de fato ao prefeito Sérgio Azevedo e ao ex-secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Sala Sansão, e aos vereadores. Lembrando que a concessão com a atual empresa responsável pelo transporte público se encerra no dia 26 de novembro. Com isso, no dia 27 de novembro, outra empresa deve começar a operar na cidade. Nossa produção entrou em contato novamente com o promotor Sidney Botia, que informou que o prefeito Sérgio Azevedo apresentou os documentos no início da tarde de sexta, e ressaltou ainda que o Ministério Público aguarda a publicação do edital para que as empresas de transporte público possam participar. O promotor informou também que ele vai analisar os documentos, já que o ex-secretário de Defesa Social apresentou na manhã de ontem um documento em resposta à notícia de fato. E se tiver tudo correto, eles devem ser despachados na próxima semana. Parabéns mais uma vez ao Ministério Público, que os prazos sejam cumpridos e nós estamos acompanhando-se de perto. De perto, né? Então a prefeitura cumpriu o prazo, né? Que era sexta-feira às seis horas da tarde, e o promotor, o doutor Sidney Botia, que fez essa solicitação, tá acompanhando aí pra ver se tá tudo certinho dentro do que precisa estar. E não cumpre não pra ver. Não cumpre não pra ver. É, não pode, né? Pianinho, hein? Então. E o incêndio, a gente falou na abertura do programa hoje, o incêndio consumiu o antigo sobrado Conde de Prates, tombado pelo patrimônio histórico, localizado na esquina das ruas Junqueiras e Francisco Faria Lobato, na madrugada dessa segunda-feira, em Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessária a realização do isolamento da rua pra garantir a segurança e combater as chamas. Ainda segundo os bombeiros, o combate no incêndio foi feito pelas laterais e frente do patrimônio, possibilitando buscas no local. Não foram localizadas pessoas ou animais na edificação. Durante a operação, houve o apoio da Polícia Militar e do Caminhão Pipa, de uma empresa de três brigadistas, após o acionamento do plano de apoio mútuo. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, mas a perícia esteve na edificação, analisando aí a área que foi atingida. Só pro pessoal que tá em casa poder ter uma ideia, esse prédio, né, ele é tombado, como já foi dito, né? Ele foi construído em 1886 pra ser uma casa de veraneio do Conde Eduardo Silva Prates. Em junho de 2016, o imóvel, conhecido como Sobrado Conde Prates, foi tombado pelo patrimônio histórico e pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico. É um prédio super antigo, né, Paulo? E numa área muito, super bem localizada aqui de Poços de Caldas. Quero agradecer. O Pedro Sioff esteve lá, nossa equipe esteve durante a madrugada lá. Essas imagens exclusivas aqui do Grupo Sioff de Comunicação. E é muito triste, né, Luciana? Quando a gente vê essa imagem de cima, né, lá do alto, olha só, por dentro, né, a Luciana me falou, eu não passei por lá, Luciana, mas você me, pelo menos, me tranquilizou. Você disse que a fachada, até o momento lá, não tinha nada. Não, ela se manteve, olha lá, por dentro é que a gente não sabe, né? Mas é perceptível pela imagem que por dentro, por dentro ficou todo, né, destruído. Destruído, né. Tem uma imagem, mas olha essa imagem, olha, pra quem acompanha, olha. De cima, do alto, né, a parte de madeira. E olha que lindo que é o prédio, né? É. Ô, gente, não dá pra entender. Sinceramente, não dá pra engolir e não dá pra entender. A gente confia muito nas nossas polícias, né, assim como nós confiamos na época do recanto do japonês. E eles chegaram até as pessoas, né, que cometeram aquele delito, né, aqui não se sabe ainda se foi um acidente ou se foi algo criminoso. Mas vamos aguardar, né, Luciana, pra ver o que que acontece. É, pois é, é uma judiação mesmo. E o funcionário que foi soterrado em uma obra em Pouso Alegre, na última quinta-feira, morreu no sábado, após dois dias internado em estado grave no Hospital Samuel Libânio. Ivan Fidelis, de 36 anos, trabalhava em um loteamento no bairro Inconfidentes, quando parte de um barranco cedeu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Pouso Alegre e deve ser velado e sepultado na cidade de Alfenas. Segundo o corpo de bombeiros, ele e colegas cavavam para chegar a uma manilha, quando Ivan decidiu descer para retirar a terra que tampava a estrutura. O barranco cedeu e o homem ficou completamente coberto de terra. Os outros funcionários usaram a máquina e conseguiram liberar a cabeça e o tronco do Ivan. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele estava com parada cardiorrespiratória e foi levado ao hospital. Após o soterramento, a construtora responsável pela obra informou que todos os materiais de segurança individuais são fornecidos aos funcionários. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Notícia triste também, né? Trabalhando, né? Uma pena, uma imprudência, né? Ele não deveria, mas obviamente que fez com a melhor das intenções, né? E um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite de sábado no bairro do Óleo, em Andradas. O crime foi por volta das 9h20 da noite. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida durante uma discussão com um adolescente de 17 anos. O homem chegou a ser socorrido e foi levado ao hospital da cidade. Neste domingo, ele não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a óbito. A polícia realiza buscas pelo suspeito. O motivo da briga não foi informado. Pelo amor de Deus, hein? Que texto. Mais um crime por motivo aparentemente fútil, né? É. Bobagem. E a gente também já falou dela. E vamos aqui recapitular mais uma vez que é escritora e roteirista e atriz Fernanda Young, que morreu na madrugada de domingo no sítio da família em Gonçalves, aos 49 anos. Ela usava a casa no campo aqui de sul de Minas como um refúgio, na pequena cidade de pouco mais de 4 mil habitantes. Fernanda repousava em horas de descanso e ficava próxima aos amigos. Segundo testemunhas, Fernanda estava com uma amiga no sítio quando teve uma crise de asma, seguida de uma parada cardíaca. Fernanda tinha asma desde a infância. Ela foi levada de ambulância para um hospital na cidade vizinha, Paraisópolis. A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. Segundo o Hospital Frei Caetano, de Paraisópolis, ela foi atendida por volta das 15h para as 2h da madrugada e morreu às 2h53. Fernanda deixa marido e 4 filhos. Na última publicação em seu Instagram, ela colocou uma foto que mostrava o interior do sítio. Uma amiga dela disse que ela amava aquele local e se inspirava muito na casa dela, que é o máximo. A Fernanda prezava muito pela biblioteca que ela tinha lá, um acervo incrível. Conta essa artesã chamada Cri Loureiro, que além de amiga, também trabalhou na decoração da casa. Era nesse imóvel de madeira bem decorado que Fernanda aproveitava momentos junto à família e aos amigos. Essa amiga dela disse que a casa era exatamente ela, colorida, alto astral e que Fernanda recebia todos sempre muito bem. Ela vinha bastante e às vezes ficava muito tempo lá. Era o paraíso dela, né? Essa amiga fez uma homenagem à escritora na rede social dela na manhã de domingo. Mais uma perda inenarrável, né, Paulo? Porque é uma pessoa muito importante, de muita contribuição aí no cenário cultural do Brasil. Muita contribuição, muito respeitada. É. Muito respeitada ainda, né? Com livros lançados, roteirista de mão cheia. Enfim, é uma perda lamentável pra gente. Triste. Mais uma, né? Porque esse ano de 2019 tá puxado, né? Tá tenso esse ano. É. Tá tenso realmente. É, tá muito triste. Ponto final. Ponto final no nosso noticiário. Muito obrigado, Luciana Abril. Um recado pra você aqui da SuperSeg, hein? Eba. Automação, 24 horas, monitoramento também. Dá pra acompanhar tudo pelo celular, inclusive. A SuperSeg dispõe de cercas elétricas, câmeras, alarmes, automatização de portões, interfones e sensores. Tudo que a sua empresa ou a sua residência precisa pra ficar em total segurança. E olha só pra quem acompanha com imagens, que bacana, no dia 30. Anota aí, dia 30 de agosto, sexta-feira agora, essa sexta-feira. Sexta-feira já, hein? É. Chegou rápido. É, gente, tá passando tão rápido, até o mês de agosto tá voando. Verdade. Tem sorteio de um porteiro eletrônico ao vivo lá no plantão 47. Pra participar é fácil, mande a mensagem para o nove 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 meia oito vinte e quatro quatro oito. Nove 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 meia oito vinte e quatro quatro oito. Número exclusivo da promoção, tá? Tem que mandar nome, RG e endereço. E aí, é torcer pra sexta-feira o sorteio, tá bom? Nove 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 meia oito vinte e quatro quatro oito. SuperSeg. Parceiro aqui do Transa News Intervalo da Volta. Tem entrevista aqui na Transamérica. Transa News, oferecimento Carolina e Tur, Bom Pastor, Larchop, COPE, Centro Odontológico de Poços. Transamérica onze sete. Vamos lá, tempo passando rapidez nessa segunda-feirosa, hein? Transamérica, mais música Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. No meu rádio, só dá 90,3. Transamérica, Poços de Caldas. Mais uma mulher inteligente dando depoimento aqui na Transamérica. Ah, todo mundo que participa aqui com a gente, né, Paulo? Fico muito feliz. Eu também, muito satisfeita. Fico muito feliz. Olha, só tá dando briga aqui no nosso grupo. Isso que eu ia te falar, Paulo. Deu um congestionamento aqui no grupo, esse mapa pastral que você inventou aí. Todo mundo quer uma pastral, mas é uma pastral certeiro, né, gente? É difícil, Paulo, você tem que cuir muito. É muito difícil. Pra você ter ideia, eu tenho que ficar três dias deitado com a barriga pra cima no sol. Só pra eu conseguir, né, captar essa energia. Então, ele não é... Não que eu seja uma tetaruga, né, um cagado. Mas eu preciso do sol pra poder absorver essa energia. E aí, o que aconteceu? É, não dá pra ele fazer pra todo mundo. Mas ele lançou o desafio. Então, quem quiser, não precisa brigar, não, gente. Amanhã, 5 horas da manhã, você manda selfie. Isso tem a ver. Usar seus mandados. O horário também não é à toa, né, Paulo? O horário também tem 5 horas da manhã, porque tem toda uma explicação que depois eu não sei qual faço ideia, qual seja, mas ele há de explicar pra gente um dia, né? São Sastros explicam isso. É, gente. Vamos falar da Carolina Tour, então? Vamos lá, boa. É, pessoal, porque a Carolina Tour está organizando a caravana Padre Marcelo Rossi. A saída é dia 14 de setembro, pessoal. Atenção, hein? De sábado pra domingo. E vai rumo ao Santuário Mãe de Deus, em São Paulo. A primeira missa será às 6 da manhã. E o retorno vai ser após a segunda missa, que acontece às 9 horas da manhã. E vocês já sabem, né? A Carolina Tour, gente, trata todo mundo com aquele carinho de sempre. O café da manhã é cortesia, pessoal. Então não perca tempo. O dia 14 está chegando. Entre em contato e reserve o seu lugar para a caravana Padre Marcelo Rossi. O telefone é o 3722-7441. Carolina Tour. Abraço, Tedele e toda a equipe. Hoje tem saída pra Sampa, 10h30 da noite, aqui na área central da cidade. Hoje, dando as boas-vindas à nossa convidada Juliana Lulo. Adoro falar com a Juliana. Manja muito. Ela é coordenadora de vigilância epidemiológica aqui de posse de cada dia. O nosso tema é a vacina, né? O sarampo. É um tema... Aliás, lá no plantão da tarde... Aliás, daqui a pouco, gente, meio-dia tem plantão da tarde. As manchetes na semana passada, nos principais jornais lá de Belo Horizonte, todas voltadas para a epidemia na capital mineira. E a gente não quer que isso chegue também até a nossa cidade. Bom dia, Juliana. Bem-vinda mais uma vez à Transamérica e à TV Plana. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão ouvindo. Eu que agradeço, né? Falo que a gente só tem a agradecer as oportunidades que a gente tem de estar podendo falar melhor a respeito desse assunto. Nós é que agradecemos. Tá dando uma briga? A Juliana chegou, acho que ela não tá sabendo. Eu comecei a fazer mapa astral agora, então nós sorteamos um hoje no grupo. Eu também quero um, então. Isso aqui é um também que fez um só. A fila já é imensa. A fila tá dobrando já o quarteirão. É certeiro, viu, o mapa astral dele. É muito focado. Você não faz ideia do mapa astral do Paulo. Tô na fila aí, o mapa astral. É muito focado. Aliás, até Macron quer um mapa astral nesse momento. Olha, nesse momento ele deve estar tenso. Realmente, ele deve estar precisando de um mapa astral. Vamos falar desse tema muito importante. Ô Juliana, como é que tá aí a cidade? Tá tranquilo? Nada pra desespero? Não, tá tranquilo. Porém, a gente fala que nós estamos em estado de alerta, né? Por mais que a capital, né, BH, tenha apresentado o caso, a gente não preocupa tanto quanto o estado de São Paulo, que na verdade vive um surto. Nós estamos aqui do lado de São Paulo, né? Vizinhos. A gente tem rua aqui em Poços, no marco divisório, que é o estado de São Paulo. Então, é uma coisa que nos preocupa muito. Nós fizemos um aumento da vigilância, que a gente chama de atenção. Hoje, inclusive, eu vou estar com todos os hospitais pra gente estar alinhando novamente isso. E tivemos alguns casos suspeitos no decorrer desse tempo. Estamos correndo. Não dá pra esperar, né? Tem algum caso confirmado em Poços? Ainda não, Juliana. Não, nós tivemos... Eu falo que o sarampo... A gente vive reaprendendo a trabalhar, né? Eu não fui uma pessoa que peguei uma epidemia de sarampo. E o sarampo é o seguinte, ele dispara várias ações. Então, quando a gente fala, tem tantos suspeitos, na hora que a gente termina a investigação, ele acaba diminuindo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos oito casos suspeitos aqui em Poços. Desses oito, três a gente já descartou por outros diagnósticos, né? Por toda a investigação. Porém, a gente fez todo o trabalho de campo com ele. Porque nós não podemos esperar pra fazer um bloqueio vacinal. Então, aquele trabalho de campo, a gente foi feito nesses três casos. Os outros três casos são casos suspeitos ainda, né? Dois adultos e uma criança. Que um teve histórico de deslocamento, outro teve histórico de pessoas, né? Vindo e essa terceira pessoa não teve histórico. Porém, como é um sintoma muito parecido com as outras doenças, a gente aumenta a vigilância e segue como se fosse caso suspeito aguardando o exame. E duas pessoas que, na verdade, esses casos, eles foram suspeitos por... É muito importante falar que foram diagnóstico clínico, né? São Paulo, a partir do momento que eles começam a aumentar a casa, eles não fazem exame em todos os pacientes. São pessoas que fazem faculdade, não tem vínculo entre um e outro, né? Chegaram ao mesmo tempo, mas eles não têm vínculo nenhum. Vieram de outros municípios. E que vieram pra cá porque eles estudam fora e vieram ficar com os pais também. Foi feito todo o trabalho, né? Esses pais nos informaram da presença. A gente foi lá, observou como é que está a situação vacinal. Não teve circulação dessas pessoas no município. E aí, por isso que a gente fala em oito. Mas, na verdade, o que a gente está mais preocupado são com esses três, que ainda não têm resultado. E aí, Juliana, então, sobre o pessoal que está em casa acompanhando a gente, né? Ouvindo a gente agora. Quais são os sintomas do sarampo? É fácil identificar ou, às vezes, a pessoa acha que é e pode não ser? É bem... É complicado, né? A gente fala que tem um monte de doenças que começam igual, né? Pra ficar todo mundo. Ela começa com uma febre, né? Normalmente, a febre do sarampo é uma febre um pouquinho mais alta. Ela dá dor de garganta. Ela dá tosse. Ela pode dar aquela coriza. Ela dá uma conjuntivitezinha. E as manchas vermelhas pelo corpo, né? Então, ele não vai começar com essas manchas vermelhas. Essas manchas vermelhas, elas vêm no decorrer da doença. Por isso que a gente precisa ficar muito alerta, né? É uma tosse, coriza nesse período. É, aqui em posse, você acha que é uma gripe, né? Eu tô um pouco preocupada. O Chico acabou de tossir aqui no estúdio, não percebeu isso. É, né? Foi até um pouquinho pra trás. Então, sim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre tá sabendo como é que tá o histórico vacinal. Se essa pessoa teve deslocamento, às vezes ela foi pra alguma área que a gente tá tendo mais casos. Então, aí a gente aumenta a vigilância nesse aspecto. E quem que precisa vacinar nesse momento, Juliana? Como a gente não tem aqui um surto, impostos e não há bloqueio, quais são as pessoas que precisam se preocupar com a vacina? Quem tem que vacinar agora, né? Que a nova determinação do Ministério da Saúde são os menores de um ano e acima de seis meses de vida, né? Essa vacina a gente considera como vacina zero. Ela é uma precaução pra esse momento, mas ela não é contada como um do calendário vacinal. Então, mesmo que essa criança fizer, ela vai ter que fazer a vacina com um ano de idade, que é a da rotina, e com 15 meses, né? Que é um ano e três meses, que a gente chama da tetraviral, que aí vem junto com a varicela. Olha só que bacana, a Samanta Santos deixou uma mensagem pra gente lá na nossa live, no facebook.com.br transapostos. Olha só o que ela tá falando aqui. Bom dia, ela... Eu vou ler o que ela escreveu. Bom dia, eu tenho a imunidade muito baixa e tenho baixa resistência a certos medicamentos. Ela tá falando que não é de tomar injeção nem vacinas. Ela tá perguntando aqui, Juliana, se ela tiver vacinado quando criança, se ela precisa repetir essa dose novamente. Hoje ela tá contando que tem 25 anos, porque ela tem medo de reação, enfim. Sim. Esses casos específicos, o calendário vacinal é o seguinte, até 29 anos de idade, a pessoa precisa ter duas doses da triviral, independente de quando ela fez. Então, se ela tem essa dose completa na infância, comprovado com o cartão, a gente não precisa vaciná-la. Se ela não tiver e ela tem esse problema de imunidade, a nossa orientação é que ela procure o seu médico, né, e avalie o custo-benefício de estar recebendo a vacina. Então, Samanta, consultar antes de mais nada a carteirinha de vacinação. E aproveitar, então, essa deixa da Samanta, é pros adultos. Então, só tem que estar preocupado nesse momento, quem tem até 29 anos... Sim, quem tem até 29 anos tem que ter duas doses. De 30 a 49 anos, a pessoa tem que ter pelo menos uma dose da triviral, tudo comprovado em carteirinha. Se não tiver a carteirinha, tiver perdido, tiver em dúvida... É, vai começar a puxar a orelha dessa turma que vem de carteirinha. O ideal é fazer o quê? A Mara Juliana vai puxar a minha. Pode começar pela Luciana, por favor. É, então, no meu caso, por exemplo, não tenho certeza se tomei a vacina ou não, não tem a carteirinha comprovando. Preciso tomar a vacina. Se você esgotar todas as possibilidades de não conseguir comprovar em carteirinha, você precisa fazer novamente a vacina. Eu falo que carteirinha de vacina é melhor perder a identidade do que carteirinha de vacina, porque a carteirinha de vacina, se a gente não tem como comprovar, tem que fazer novamente. Tem segundo avião. Exatamente. E acima de 49, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, há uma recomendação de quem vai para a área onde está correndo o surto fazer a vacina. Mas isso também é uma coisa que tem que ser discutido em sala de vacina, custo-benefício, porque acredita-se que as pessoas acima de 49 anos, elas foram expostas ao vírus da vacina do sarampo, que nessa época ele corria livremente. Agora, se vai para uma área que está sendo mais casos, a gente orienta que 15 dias antes busque uma sala de vacina para estar vendo se faz ou não a vacina. Agora, crianças maiores de um mês, de um ano, que já tomaram a vacina, a gente não precisa dar reforço, não precisa vacinar novamente essas crianças? Não, não. Às vezes a gente tem algumas que a gente chama de campanha de segmento, né, que são aquelas campanhas quando tem gotinha, e nessas campanhas, em algumas situações, o Ministério da Saúde determina que se faça indiscriminado. Eu não tenho essa orientação ainda, então nossa orientação é manter o cartão de vacina atualizado. O pessoal está batendo na tecla aqui, você dá a reação à vacina. A reação da vacina da trivirólia, ela é muito tranquila. Às vezes a gente fala que, em algumas crianças, pode dar o que a gente chama de um sarampinha. Criança pode ficar um pouquinho com a pele vermelha, mas isso depois de alguns dias da vacina. Bem de leve. Qualquer reação que der, qualquer coisa que notar, procurar a sala de vacina, a gente faz as notificações. É muito importante. Às vezes a pessoa tem reação vacinal e não procura, né? É importante procurar porque a gente relata isso, e isso entra como evento adverso pós-vacinal, e ele é enviado a nível central. Então a gente consegue saber todos os efeitos através disso. Mas ela é muito tranquila, a gente não costuma ter reação com ela, não. É claro que, desculpa, quem tem alergia a ovo tem que ser avaliado, né? Tem, assim, aquelas básicas. Algumas vacinas a gente precisa tomar todo ano, né? Como a da gripe, por conta do vírus ser mutante e tudo mais. Esse vírus do sarampo, quem tem a vacina, quem está em dia, se entrar em contato com ele, pode ser que apresente a doença, mas de uma maneira mais leve, ou quem já está vacinado não corre o risco de ter sarampo? É, teoricamente, pela literatura, a gente acredita que com duas doses de vacina, a pessoa não vai desenvolver a doença. É claro que existe uma porcentagem mínima, 0,000 e alguma coisa, de pessoas que não soroconvertem, que seria o quê? Aquelas pessoas que a vacina talvez não responda bem. Essa pessoa pode acabar ficando doente. Por isso que a gente fala, essa vacina de sarampo, a gente tem um negócio que a gente chama vacina de rebanho, que é o quê? Quando você tem uma boa cobertura vacinal, aquele vírus não consegue circular. Então, essas pessoas que, teoricamente, não soroconverteram, elas acabam ficando protegidas. Quando nós não temos uma boa cobertura vacinal, o vírus consegue entrar e circular, que é o que está acontecendo agora, né? E a minha próxima pergunta, Juliana, porque o sarampo era uma doença que estava erradicada aqui do Brasil, e aí, de repente, a gente está tendo esses surtos aí em algumas regiões. E isso é por conta do quê? De pessoas que não foram realmente vacinadas. Baixa cobertura vacinal. Isso aí, quando você não consegue atingir uma boa cobertura vacinal, o vírus, ele entra e ele consegue circular. Então, aquelas pessoas que estão mais habilitadas, que não estão vacinadas, acaba pegando. O que a gente sempre bate aqui nessa tecla, né, Paula? A importância de vacinar, né? Muitos pais, e por várias conversas, infelizmente com a internet, ela é positiva, mas às vezes ela é muito ruim, né? Várias notícias aí que não são verdadeiras estão deixando de vacinar os filhos, né, Juliana? É. Consultar as salas de vacinação. Tem que vacinar, gente. Especialista em saúde, né? Não vai por um jeito social. Vacina uma criança, gente. E é complicado, porque a gente fala, a vacina, ela é uma ação coletiva, né? Então, uma vez que você faz toda aquela vacina nas pessoas, você está protegendo não só seu filho, como outras crianças também, né? Teve um caso, não sei se você vai se lembrar, Juliana, no interior do Paraná, né? Um juiz determinou. Sim. Determinou que os pais vacinassem o filho. É. Eles fizeram uma denúncia, né? E aí foi lá e determinou que vacinasse, porque o filho não tinha tomado vacina até então. É, porque além de você estar expondo o seu filho a doenças aí que já estavam erradicadas, você está expondo, como a Juliana disse, né? A vacina não é uma decisão individual, né? É uma decisão coletiva, né? Você tem que pensar no todo também, né? Exatamente. E eles, a gente também, o Ministério da Saúde fala que o próprio sucesso também do PNI, né? Por exemplo, eu vi paralisia infantil, eu morri de medo, né? Hoje em dia, as mães não veem mais, não veem mais sarampo. Então, pra que eu vou vacinar meu filho? Não tem essa doença, né? Só que, às vezes, as pessoas não entendem que no tempo que a gente continua vacinando, né? Então, isso é um complicador. Aí, quando volta, quando ressurge, você já vê um aumento em sala de vacina, você já vê uma preocupação maior. Por quê? Porque aí... Tá refletindo aqui já isso. Tá refletindo já. A gente já teve um aumento da cobertura, que também ainda não está no ideal. Vamos ao intervalo. Vamos. Dá pra falar da Artipel antes, Seba? Gente, vocês já sabem, o papel da Artipel é facilitar a sua vida. E lá você encontra a maior variedade de produtos. Ó, confere aí com a gente. Impressora Epson Multiforcional Ecotank L3110. Está saindo por R$ 899,90. E esse preço eles fazem até seis vezes sem juros, gente. Linha completa de informática. E na Artipel você também encontra os cartuchos originais das marcas Epson, HP e Canon. Eles querem fazer parte de cada capítulo da sua história. Então passa lá, vai na Artipel. São duas mega lojas. Uma na rua CIS 674 e a outra na rua Rio de Janeiro 121. Dá pra seguir pelo Instagram também, que traz todas as novidades e é muito legal. Arroba Artipel Papelaria e usar a hashtag sempre, né, pessoal? Vem pra Artipel. Bora lá, hein? Vamos lá? Intervalo chegando. Daqui a pouco a gente volta aqui no Transa News. Até já. Transamérica 1126. Mais, 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 mais. More music play, entrevista e muito mais. Essa é a Transamérica. Bom dia. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Transa News. Transamérica. Vem com a gente, galerinha. Manda mensagem no facebook.com.br. Transapostos. Também no WhatsApp. 999-79-5825. Daqui a pouco a gente traz a enquete à tona, porque vou dar um recado super bacana. Deu recado. Das sertanejas de eletro. Que agora tem e-commerce também. É, dá pra comprar pelo site. Fácil. Recebe na segunda, no conforto de casa. Já pensou que bacana, gente? É só acessar o casacetaneja.com.br. Pessoal, de frente aqui, né, ao Terminal de Linhas Urbanas, todo mundo sabe a localização da sertaneja. E essa semana, a Francisco Salles está passando por obras. Não é isso? Sim. Está passando... O trânsito está um pouco complicado ali naquele trecho. Caótico. Está ruim. E aí, o que a sertaneja resolveu fazer? Resolveu também fazer uma obra nos preços baixos. Ah, olha só. Aproveitou, hein? Estão jogando mais pra baixo ainda, Luciana. Olha que legal. Tem micro-ondas Panasonic por R$ 379,90 em seis vezes sem juros no cartão. Aspirador de pó vertical, gente. 1.000 watts por R$ 119,90 em três vezes sem juros no cartão. Olha só, smartphone Moto One, um Vision por R$ 1.799,90 em dez vezes no cartão. Está lá meu grande amigo, o Ciofão, Luiz Felipe Ciofi. Está lá o Marcelo, o Marco César, o Rogério. Toda a equipe esperando por você. O Marcelão também. Enfim, mas não acaba aqui, não. Olha só. Essa semana você compra videogame para escolher. É. Preço abaixo do mercado. Eba. O pessoal manda bem. Tem TV, tem celular, como nós mostramos ali. Roteador, linha de roteadores, gente. A preços imperdíveis. E a promoção da semana é, além de todas essas, é não perder negócio. Sempre. Caso sertaneja eletro, não perde negócio. Entrou na sertaneja, não sai sem fazer negócio. Acidente é facilitado ainda, como sempre, tá bom? Francisco Salles, 555, de frente ao Terminal de Linhas Urbanas. A gente segue aqui com a Juliana Loro Ferreira. Ela que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Está trazendo para a gente aqui as notícias, né? Com relação ao sarampo. Mas vacina, Juliana. Quando tem campanha, e principalmente essas que são, que o Ministério da Saúde fornece, tem que vacinar. Não tem jeito, né? Não tem por que não vacinar, né? É. Exatamente, né? Não tem por que não vacinar. Se a gente for observar os últimos cenários epidemiológicos, nós tivemos problemas com doenças devido à baixa cobertura vacinal. Nós tivemos, no ano passado, o problema da febre amarela, né? Foi um problema que se estendeu por muito tempo. Aqui em Pós, a gente teve que fazer uma vacinação muito expressiva. Chegamos a vacinar quase 4 mil pessoas num dia só. Foi um trabalho bem desgastante de uma vacina que já está todos os dias na sala de vacina, né? Hoje nós estamos falando da vacina contra o sarampo, que também está todos os dias na sala de vacina. Então, hoje nós não estamos fazendo campanha. A gente está realertando quanto à rotina, né? E a gente sabe também que vacina agora não é só de criança, né? Nós temos o calendário do adolescente, o calendário do adulto, o calendário do idoso. Então, precisamos ficar alertas sobre isso, porque são doenças que a gente chama de imunopreveníveis. E você não consegue prevenir isso. É muito difícil, né? Você vê pessoas sendo acometidas por patologias. Febre amarela. A febre amarela tem quase 50% de taxa de óbito. É uma doença gravíssima. Gravíssima. E que já estava erradicada também, né? Então, assim, é bem complicado, né? Ô, Juliana, toda vez que você vem aqui, a gente fala do percentual, das metas, né? Cada município tem a sua meta. Eu sei que é impossível chegar ali no 100%, né? Devido a essas opiniões que, às vezes, outras pessoas têm. Hoje nós estamos próximo dessa meta? É, estamos longe ainda. Está longe ainda. Estamos com 84%, né? Da cobertura. A cobertura, ela é feita em até um ano, né? Que é aquela criança de 12 meses que vacina. Teríamos que ter 95% de cobertura. Então, ainda temos quase que 10% aí de pessoas a serem vacinadas que não procuraram a sala de vacina. Eu fico muito triste, porque, de repente, essa criança que não está imunizada tem contato com alguém que está doente, né? Provavelmente, ela vai adoecer também. Então, o impacto muito grande, né? Na família, nessa dor dessa criança, né? Uma doença, o saramba, ele pode vir a complicar. Ele pode fazer complicações gravíssimas. Então, até aproveitar aqui o momento e falar que quem não tiver com cartão de vacina ainda, procurar, né? A sala de vacina mais próxima, vou estar colocando em dia. Colocar em dia, né, Juliana? Não só essa ou qualquer, às vezes, eventualmente, outra vacina também que esteja disponível, né? Que nem você falou. O Ministério da Saúde disponibiliza essas vacinas, né? Colocar em dia e dar uma olhadinha, né? Ela fica o ano todo à disposição de toda a população. Então, não tem porquê não ir, né? Não tem porquê não ir, né? É inexplicável. Não é simples, é tirar um minutinho. E como a Juliana falou, às vezes dá uma reaçãozinha. Mas, por exemplo, os meus filhos eu vacinei desde pequenininho, né? É uma outra, é muito pouquinha a reação diante de um problema que você possa vir a ter com uma doença, como a fibra amarela ou sarampo, né? E, às vezes, a reaçãozinha é uma dorzinha local, nem nada assim aqui, né? É muito pouco, gente. É muito pouco. Que seja relatado, assim, mais complicado. Então, aqui em Poços de Caldas, a sala de vacinação, ela fica lá na antiga policlínica, né? É, nós estamos com 20 salas de vacina. Ah, legal. Nós temos salas de vacina em todos os bairros. Quem tiver dúvida em qual sala ainda tem, eu posso mandar depois para vocês colocarem no site. Mas, basicamente, quase todas as unidades de saúde da família tem. Nós temos aqui no centro também, que está atualmente lá onde que é a policlínica. Aqui na Francisco Salles. Sim, essa sala, ela fica aberta até às 18 horas. Das 8 da manhã às 18, não fecha para o almoço. Assim como as outras salas das unidades de saúde da família também, às vezes é muito mais próximo, né? E as unidades que não têm sala de vacina, ela também pode estar orientando. Então, se você tem dúvida no seu bairro se tem ou não sala, procura sua unidade mais próxima que ele vai estar te orientando onde que tem. Boa. E voltando a falar do vírus do sarampo, ele é um vírus que fica incubado também, né? A criança, a pessoa que tem contato com ele, demora alguns dias para... Demora. Ele pode incubar, assim, a gente fala que até 15 dias, mas normalmente ele incuba por menos tempo. E o grande complicador é que ele começa a transmitir 6 dias antes do início dos sintomas, né? Olha só, então... Então, por isso que a gente tem que ter aquele start correndo, fazer aquele bloqueio, vacinal correndo, porque ele já vai transmitindo, assim, o pico mesmo de transmissão é 2 dias antes e até 2 dias depois do aparecimento do exantema, que é aquelas manchas vermelhas. Mas se há na literatura que pode transmitir até 6 dias antes. Então, por isso que a gente faz o que a gente chama de bloqueio vacinal, que tem que ser feito no máximo até 72 horas nos contatos que aquela pessoa teve. Muito bem. Temos uma enquete no programa de hoje. Temos uma enquete. A enquete de hoje está perguntando se a carteirinha de vacinação do pessoal que nos acompanha está em dia. Essa é uma pergunta difícil. É difícil. Eu atualizei a minha. Você contou antes. Eu nasci em 76. É. A minha mãe tinha que ter guardado essa carteirinha, não tinha? A minha mãe já mandou mensagem brava aqui pra mim. Eu mandei a carteirinha pra você onde você colocou, então. Isso mesmo. Puxa a orelha dela. Já levei bronca. Pois é. Mas eu vou lá na policlínica porque, gente, não quero ficar doente. A Juliana já falou que fica no sistema, mas de uma idade de uns 10 anos pra cá. Isso que começou a lançar no sistema? É, acho que nem 10. Acho que de uns 5 anos pra cá que o PNI lançou um novo sistema que a gente consegue... Faz o registro. Faz o registro. Isso é muito bom. Isso facilita demais, né? Dona Cleide vai mandar a cópia, é uma mulher muito prevenida, por SEDEX pra você. É, eu nem te conto tanto de papel que ela mandou. Ela tá perguntando da carteirinha. Mas veio o diploma, de catequese. Não, Marcelo. Porque minha mãe guardava tudo. Ela tem até o caderno do primeiro ano nosso. Sério? Tem. Gostei. É, pra viajar também hoje, né? É, pra sair do Brasil, né? Passamos uma procura muito grande das pessoas querendo saber como é que faz certificação internacional. Então, é... Eu falo que até pouco tempo atrás as pessoas falavam que a gente, pra sair do Brasil, tinha que ter a febre amarela, né? Sim. Mas ninguém falava que a gente tinha que ter a triviral, porque tinham surtos, né? Na verdade, o sarampo, ele vem vindo endêmico da Europa, né? Teve grandes surtos lá. Teve um surto nos Estados Unidos do sarampo. E ninguém pedia pra gente certificação, né? É comprovar. Por isso que eu falo, você tem que ter o cartão em dia, porque às vezes você vai fazer um passeio, né? Chega lá, não sabe o que tá circulando e pode voltar doente. Doente. E trazer pra cá, né? O que é pior, né? Vamos dar um recadinho, Paulo? Esse aqui é pro pessoal que ainda mora de aluguel. Gente, que tal viver em um condomínio fechado, com total segurança? É possível? É sim. Conheça o Residencial Reserva do Bosque. O condomínio será construído no bairro Campos Elíseos, um bairro tranquilo e seguro pra você que sonha em morar bem e perto de tudo. Ó, com renda familiar a partir de R$1.700,00 por mês e um sinal de R$500,00, você consegue adquirir o seu apartamento de dois quartos, com cozinha americana, sala para dois ambientes e operação com área privativa. Você também vai ter lazer e descanso, enquanto a segurança está garantida com câmeras de monitoramento e portaria 24 horas. O Residencial Reserva do Bosque possui uma área de lazer super completa, com espaço gourmet, playground, espaço fitness e até espaço pet. Olha que legal pra quem tem bichinho de estimação. Então, aproveite as condições facilitadas da Via Sul e as vantagens do programa Minha Casa Minha Vida, que pode te garantir um subsídio de até R$18.980,00. É isso mesmo. Então, faça o seu cadastro agora mesmo, na Rua Marechal Deodoro, número 395, no centro. O telefone, gente, anota aí. É o 99805-21-88. Eu vou repetir. Boa dica, Luciana Abreu. Luciana Abreu que vai nos deixar nesse momento. Hoje é só, Luciana. Eu vou. Uma boa semana pra você. Obrigada pra todos nós. E sempre lembrando a importância de vacinar, gente. Nossa, não pode deixar de vacinar, não. Não, não pode. É responsabilidade nossa, né? Nós como pais, né, Paulo? Nós somos responsáveis pelos que... É, bora vacinar pra acabar. Doenças que já estão erradicadas voltando, né, gente? Não, é chato. Mas, obrigada pela companhia de todos e amanhã eu tô de volta. Eu sigo aqui com a Juliana Louro. Vamos falar muito ainda. Tem mais uma parte do Transalino. Boa semana, Luciana. Obrigada, Paulo. E, ó, entui aí pros mapas astral de amanhã. Vou pra casa daqui a pouco, depois de plantar da tarde, tomar um sol pra amanhã. Eu tá com aquela energia positiva e poder realizar mais um mapa astral no Transalino. Quero só ver. A gente volta daqui a pouco, até já. Transamérica 1141. Transa News. Só na Larchop e acabamentos, você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinete. A ideia, junto da Inova Ambientes Planejados, que tá com um novo showroom, inclusive, convite pra você passar por lá e conhecer o que é tendência pra sua casa. Móveis 100% sob medida e com garantia de até 10 anos. Dá pra acompanhar, inclusive, pela internet as fases de produção do seu móvel. Eu tenho certeza que o produto será entregue dentro do prazo. Fechou, pessoal? Só solicitar o orçamento no WhatsApp 9843-4475. Tem o telefone fixo também. Anota aí. 3722-1600. Bora pra Inova Planejados. Na João Pinheiro 225. Juliana Loura é a nossa convidada. Hoje o tema é a vacinação. Sarampo é o assunto da vez. Agora eu abri o programa falando, Juliana, que em BH o pessoal tá muito pé atrás, né? Tomara que isso não chegue aqui pra gente também. Você citou, por exemplo, as cidades aqui que fazem divisa com o sul de Minas Gerais, né? Aqui em São Paulo tem Águas da Prata, São João da Boa Vista também. O clima acaba interferindo ou não tem nada a ver? Não. O clima não tem nada a ver. É uma transmissão de pessoa pra pessoa, né? Por gotícula, né? Alto CISP, Rá. Então, é lógico que num ambiente mais fechado a gente tem uma propagação maior do vírus, né? Isso aí é... Às vezes quando tá mais frio a gente fica um pouco mais fechado. Mas nesse caso mesmo, o que a gente tá observando é o aumento de caso, é a baixa cobertura vacinal. É o principal fator esse. E não tá faltando vacina em lugar nenhum. Não, não tá faltando vacina em lugar nenhum. A gente não teve desabastecimento. Eu tenho... Todas as salas de vacina estão com vacina. O que, às vezes, a gente sempre fala pode acontecer é aquela que a gente chama de falta pontual. Porque como a gente tá aumentando a oferta de vacina, às vezes naquela sala acabou até que a gente reponha uma falta de uma, duas horas, vamos dizer assim. Mas eu não tenho falta de vacina, não. Ah, então tem essa questão pontual, mas é muito raro acontecer isso. Até porque, né, vai ser reposto ali rapidinho. Hoje é segunda-feira do aposentado na drogaria americana. Segunda-feira sempre com muita promoção. Tem polivetamínicos. É, passa lá na Francisco Salles, na Remigio Présia, na Assis Figueiredo e também na Avenida João Pinheiro. Porque as promoções não param até às 10 horas da noite. Ó, tem o produto da semana também, que é o Cime Gripe, a R$ 7,99. E tem também a Vitergiu, sei que é a Vitamina C, também por R$ 7,99. São dois produtos pra você economizar. E pra hoje, pra segunda do idoso, tem a Masterfral por R$ 9,99. Tem aquelas tirinhas de glicemia por R$ 49,90 com 50 fitinhas. Cálcio, gente, olha só, R$ 13,99 com 60 cápsulas. O Nutren Senior, 740 gramas por R$ 79,90. E ainda a Bolsa de Água Quente, R$ 14,90. Bacana! Francisco Salles, Remigio Présia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Juliana, vamos só reforçar, então, os horários e também os dias de vacinação aqui em Poços de Caldas. Bom, as salas estão abertas de segunda a sexta, das oito às quatro e meia da tarde, com exceção da sala da Policlínica, que fica até as dezoito horas. Vale mais uma vez recomendar que quem está com o seu cartão em dia, não há necessidade de estar se vacinando. Essa vacina, ela é parte do calendário, então, o que a gente orienta é que quem não tem cartão de vacina, ou quem não sabe se está vacinado ou não, busca uma sala de vacina mais próxima. A gente sabe que, às vezes, a pessoa olha o cartão de vacina, mas como é muita sigla, muito lógico, acaba tendo dificuldade para olhar. Então, também estamos à disposição, caso queira que a gente dê uma olhada, se está em dia ou não o cartão. Muito bem, então, na Policlínica, até as dezoito horas, nas outras, as demais salas, até as dezessete horas. Dezesseis e trinta. Dezesseis e trinta. Lembrando que não tem vacinação aos sábados. Não. É bom a gente lembrar que o pessoal mandou perguntando aqui. Sim, nós não estamos em campanha, né? Sim. Onde ocorre o surto, no caso de São Paulo, há uma campanha. Nós não estamos em campanha porque a gente não está tendo caso, então, a gente segue a rotina de sala de vacina mesmo. É isso aí, ó. Comprando a ideia da Meira, que a minha vacinação está em dia, está falando que das filhas também, que os responsáveis são os pais. É isso aí, está certinho mesmo. Parabéns. É isso aí, né? Parabéns. E vamos, gente, bora aproximar dessa meta aí de cem por cento, hein? Eu sei que não é difícil chegar no cem, mas noventa e cinco, vamos chegar lá, tenho certeza disso. Se Deus quiser. Só falar da CVC aqui antes de encerrar o programa, gente, ó, a maior operadora de turismo das Américas. Se você quer férias com a família, descansar em um resort com tudo incluso, tem como, sabia? Tem ao incluso, pode ir de avião, de carro, ônibus ou navio. São mais de mil lojas espalhadas pelo país e três lojas aqui em Poços de Caldas. Quero férias, vai de CVC, CVC sempre com você. A segunda-feira está só começando aqui nos programas do Grupo C-Off de Comunicação. Daqui a pouco tem plantão da tarde, eu espero você no canal quarenta e sete e cinquenta e um ponto em HD. Lembrando que daqui a pouco a gente muda da live, tá? Vamos sair aqui da Transamérica e passando, Chicão, para o facebook.com barra tvplanweb. Juliana Louro Ferreira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, foi a nossa convidada de hoje. Aqui no Transa News, valeu Juliana, sempre bacana falar com você. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir e só deixar aqui a mensagem, se alguém apresentar alguns sintomas, né? Que acha que pode ser sarampo, apresentar febre, que xantema, com aquele vermelhidão no corpo. Procurar atendimento médico o mais rápido possível. Não deixe passar o tempo, tá bom gente? Uma boa semana, vamos, daqui a pouco então eu volto na TV Plan com a edição do Plantão da tarde. Vamos falar desse caso que aconteceu aqui em Poços de Caldas também, né? No Casarão. Juliana, fala a verdade. Muito triste, né? Muito triste, né? Por tempo, fez gente, como é que pode, né? Não dá para acreditar, né? Que notícia. Daqui a pouco a gente vai destacar esse e outros assuntos também na TV Plan. Até já. Aplausos. Aplausos. Transa News. Apoio cultural, bom pastor. Tranquilidade e segurança pra você e sua família. Transa News. Transa News. Legenda Adriana Zanotto